Na última semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, começou a promover várias intrigas contra o ministro Sérgio Moro e também contra o próprio presidente, seu filho Carlos Bolsonaro. Tudo começou no dia 18 de março, quando Maia disse que Sérgio Moro era funcionário de Bolsonaro e que seu projeto anticrime enviado à Câmara não passava de um texto do melhor estilo copiado e colado e ainda enfatizou dizendo que Sérgio Moro entendia muito pouco de política. Em resposta a Maia, o ministro divulgou o seguinte áudio. Sobre as declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eu, ministro Sérgio Moro, esclareço que apresentei, em nome do governo do presidente Jair Bolsonaro, um projeto de lei inovador e amplo contra o crime organizado, contra crimes violentos e corrupção, flagelos contra o povo brasileiro. A única expectativa que eu tenho, atendendo aos anseios da sociedade contra o crime, é que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso com a urgência que o caso requer. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais. Essas questões sempre foram tratadas com respeito e cordialidade com o senhor presidente da Câmara, esperando eu que o mesmo possa ocorrer com o projeto e com quem eu propôs. Não por questões pessoais, mas por respeito ao cargo e ao amplo desejo do povo brasileiro de viver em um país menos corrupto e mais seguro. Que Deus abençoe essa grande nação. Logo em seguida ao ocorrido, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, entrou na briga, um dia depois, alegando que Maia estava nervoso e que foi almoçar com Gilmar Mendes no mesmo dia da prisão do ex-presidente Michel Temer. Com tantas rusgas, o presidente respondeu indiretamente com a seguinte frase, abre aspas, Atritos existem porque alguns não querem largar a velha política. Fecha aspas. Com tantas picuinhas em apenas uma semana, a impressão que começa a dar é a de que Rodrigo Maia está querendo articular não só o seu partido, o DEM, como os demais aliados contra Bolsonaro e seus ministros, principalmente Sérgio Moro. Tudo ganhou ainda mais ênfase após a prisão de Temer e de seu sogro Moreira Franco, ex-ministro e aliado principal do ex-presidente recentemente detido. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.